Senhor, ilumina meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma e vendo-os para que eu não comente os defeitos alheios. Senhor, leva de mim a tristeza e não é entregues a mais ninguém. Encha meu coração com a divina fé para sempre louvar o teu nome e arranca de mim o orgulho e a presunção. Senhor, faze de mim um ser humano realmente justo. Dá-me a esperança de vencer minhas ilusões todas. Planta em meu coração a sementeira do amor e ajuda-me a fazer feliz o maior número possível de pessoas para ampliar seus dias risonhos e resumir suas noites tristonhas. Transforma meus rivais em companheiros, meus companheiros em amigos e meus amigos em entes queridos. Não permita que eu seja um cordeiro perante os fortes, nem um leão perante os fracos. Dá-me, Senhor, o sabor de perdoar e afasta de mim o desejo de vingança, mantendo sempre em meu coração somente o amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências. Deus, não me deixe ser egoísta, frio, sem emoção, sem razão. Dá-me um motivo, uma canção. Me faz ver meus irmãos, teus filhos, como tu mesmo os vês. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias. Guarda minha língua de todas as maldades. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam tua presença. É isto que te peço para mim, e não somente para mim, mas para todos os que, unidos nesta oração, te louvam e te agradecem por mais este dia de vida. Afinal, dependemos completamente de tua proteção. Estende teu cuidado sobre todos os nossos passos. Ilumina a nossa estrada com tua companhia. Orienta as decisões que deveremos e precisaremos tomar. Acompanha-nos e certifica-nos de que estaremos indo ao encontro das nossas melhores opções. Faze com que nossa jornada tenha sucesso, Senhor. Livra-nos dos perigos, dos acidentes e de qualquer situação que nos impeça de construir a felicidade. São tantas as lutas, são tantas as dificuldades, tantas as coisas que nem podemos falar. Muitas vezes, Senhor, nosso silêncio grita tão alto a necessidade que temos. Queremos agradecer também por isso. Por isso, nesse instante, colocamos todas elas em tuas mãos. Responde conforme a fé e acima de qualquer coisa com tua soberana vontade. Dê-nos a tua bênção, a tua paz. Derrama as tuas bênçãos sobre nós. Mas derrame como chuva que não escolhe nem lugar, nem pessoa, nem faz distinção entre pobres e ricos, nem rua, nem casa ou hospital, asilo ou penitenciária. Assim como a chuva que se espalha por todos os cantos, frestas e vãos, e lava tudo com ares de renovação. Que assim sejam as tuas bênçãos. Que se espalhem neste dia pelos povos, por todos os corações sem condições e nem merecimento. Encoraja-os que desistiram. Alimenta-os famintos da alma. Dá de beber da tua fonte aos sedentos de justiça. Saúde aos doentes, paz de espírito aos aflitos. Alegria aos que se recolheram na tristeza. Luz, tua luz aos que estão em becos escuros. Senhor, dá força para os que querem sair dos vícios e perdão para todos nós que tanto erramos, que tanto devemos. Mas por teu infinito amor, derramas tuas bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E um recadinho final aí pra você. Não esqueça, em hipótese alguma, de curtir o vídeo e compartilhar. Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos ainda muito mais vidas. Aproveite, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Hamilton Menezes 7 e Anima Gospel. Um abraço e que Deus te abençoe.